Oi! Já bem que eu acho que vocês não viram, né? Porque eu tô com vergonha de virar. Quem adivinha o que aconteceu com a Gabizinha? Coloca aí nos comentários. Mas vocês gostam de mim? Então eu acho que não tem problema, né? Estão tão preparados? Um, dois, três e... Oi! Oi! Meninas! Olha como a Gabizinha tá, ó! A minha língua tá cheia de pintinha. Vocês já sabem o que aconteceu, né? É isso mesmo! Eu tô com catapora! Olha, tá tudo coçando! Coça tudo! Coça muito! Coça o tempo inteiro! Aqui no pescoço, no corpo todo! Nossa! Eu não aguento! Não aguento de coceira! Vocês já tiveram catapora? Ficaram assim? Igual eu tô? Ai, meninas! Tá coçando tudo! Coça o tempo inteiro! Fico o dia inteiro me coçando! Olha a língua! Olha! Aдеasihi! Aaaaah! Aaaaah! Mas a Gabizinha não quer desanimar! Aeeeah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Ela tava toda cheia de pintinha. Aí quando ela fez língua pra mim assim, ó, eu falei, Sofiazinha, por que que a sua língua tá cheia de bolinha vermelha? Ela falou, ah, aliás, quando ela fez assim pra mim, ó, eu só vi uma. Aí eu falei, Sofiazinha, por que que a sua língua tá cheia de bolinha vermelha? Aí ela falou assim, ah, é porque não tem uma bolinha vermelha só não. Eu pensava que só tinha uma, tem várias, ó. E aí a língua dela tava igual a minha tá agora, cheia de bolinha vermelha. Aí eu falei, o que que é isso, Sofiazinha, o que que é isso que tem na sua língua? Ela falou, ah, eu tô cheia de bolinha vermelha pelo corpo, mas eu tô com catapora. Só que eu nem falei nada com a professora. E como já saiu do rosto, assim, não tem muita no rosto, porque a Sofiazinha não ficou com muita, assim, no rosto. A professora deve tá achando que é mordida de mosquito e nem tá sabendo que eu tô com catapora. E catapora é contagioso. Quando a gente tem uma doença, assim, que pega, sabe, com contato, que é contagioso, a gente não pode ir pra escola. Não pode. Porque aí a outra amiguinha que tá saudável, assim, que não tá com a coceira, com as bolinhas, assim, no corpo todo, vai pegar. E foi exatamente o que aconteceu com a Gabizinha. A Gabizinha pegou catapora da Sofiazinha. Vocês lembram? A minha amiga, uma das minhas melhores amigas, a Sofiazinha. Então, aí ela ficou me abraçando, assim, encostando em mim, sentava do meu lado na escola. E aí, eu fiquei assim, ó, cheia de catapora, toda me coçando. Coça muito, né? Você já teve catapora? Nossa, coça muito, coça muito. Eu fui no médico e aí eu tô seguindo as orientações todas do médico, mas coça muito, coça o tempo inteiro. E o médico falou pra eu não coçar. Porque se eu coçar, eu vou ficar com cicatrizinha, né? Porque vai ficar aquela marquinha. E eu não quero que fique marquinha. Mas tá difícil, porque tem até na cabeça a bolinha vermelha. Tem na cabeça, tem na língua. Ah, tem na cabeça, tem na língua, tem no rosto, tem nas mãos, tem em tudo quanto é lugar. A Gabizinha não para de se coçar. E se a amiguinha ficasse em casa e só fosse pra escola quando o médico falasse que pode ir, que não vai mais pegar, evitava da Gabizinha estar assim. E o pior, que tem mais cinco coleguinhas minhas... Ai, tá tudo coçando. Que também estão com catapora. Agora você vê, por causa de uma amiguinha que não pensou nas pessoas assim, que não se preocupou com o outro, que foi pra escola mesmo estando com uma doença contagiosa, agora tem um monte de... Eu, Gabizinha, e um monte de outras coleguinhas que estão assim, ó, com catapora assim, que eu tô toda cheia de pintinho vermelho, coçando o tempo inteiro. E tá o maior calor, tá um calor danado, porque a Gabizinha mora no Rio de Janeiro e tá muito quente agora, né? E aí as bolinhas coçam ainda mais. Mas o médico falou que se a Gabizinha coçar, eu vou ficar cheia de marquinha e eu não quero ficar. Então eu tento não coçar. Por isso que eu tô aqui conversando com vocês, pra ver se me distrai. Mas não tá distraindo, porque tá um calor, tá um calor danado. E a Gabizinha não quis ligar o ar-condicionado pra não atrapalhar o vídeo. Porque eu penso em vocês, pra não ficar aquele barulho assim, chato, de ar-condicionado, que ninguém merece, ninguém merece um vídeo com barulho de ar-condicionado. E a Gabizinha pensa muito em vocês. E eu fico no calor, com catapora, mas eu não ligo o ar-condicionado pra não atrapalhar. Então, eu acho que a Gabizinha merece gostei, né? Porque esses dias eu tô sem ir pra escola. Eu só vou pra escola quando o médico liberar, porque eu não quero pegar nas outras amiguinhas. E com o atestado médico, com o atestado médico, a professora sempre libera, né? Sempre abona as faltas, assim. E a matéria você pega depois com o coleguinha e estuda e fica tudo bem. E aí você não fica colocando outras amiguinhas também doentes, né? Outras amiguinhas, assim, todas se coçando. Porque coça muito, tá tudo coçando, eu não aguento mais coçar. Você, quando teve catapora, ficou coçando tudo, coçando muito, você ficou com uma arquinha? A Gabizinha tá tentando não ficar muito estressada. Mas cocer é uma coisa que incomoda, né? Que deixa a pessoa, assim, meio doidinha. E a Gabizinha, que já é meio maluquete, toda se coçando. E coitada de mim, olha, eu já tive piolho. Eu tive uma espinha bem aqui, assim, ó, na ponta do nariz. E agora eu tô, assim, com essa catapora. A Gabizinha tem que melhorar, porque agora foi piolho. Foi. Uma espinha bem aqui na ponta do meu nariz. Foi, mas o que a Gabizinha teve? Eu já até esqueci, você tá lembrando? Um monte de coisa, a Gabizinha tem que melhorar. Mas agora eu vou ficar quietinha aqui na minha casa, descansando. Vou ver uns vídeos do canal da Bel, que eu adoro. Vou ver também da fofa da Nina. A Nina, a filha da Fran. Ela tá uma fofa, não tá? Ela tá tão gostosa, dá vontade de agarrar. E, mas eu só vou ficar vendo vídeo, assim, porque aí eu não pego catapora nela, né? Deus me livre, tadinha. E vocês também podem ficar vendo daí, porque não pega, lendo a Gabizinha, assim. Coloca aqui nos comentários se você já teve. O que é que você usou pra passar a coceira. E se você ficou com marquinha. E deseja melhoras pra Gabizinha. Dá um gostei. Eu tô muito feliz que vocês ficaram pedindo pra eu voltar, sentindo a minha falta. Mas é porque eu tava assim, ó. Primeiro dá uma febre, sabe? Dá uma febre. Eu fiquei com muita febre. Eu fiquei explodindo de febre. Eu tive 40 graus de febre. E aí a minha mãe colocava o termômetro e eu não tinha nada. Só febre. E uma moleza no corpo por causa da febre. Aí quando a minha mãe me levou no médico, não tinha nada. A médica falou, hum, só tem uma febrinha. Deve ser uma virose. E aí quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ela viu uma pintinha bem aqui nas minhas costas. E no outro dia eu tinha uma pintinha na mão. Numa na ponta da língua. E outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. E aí foram nascendo muitas pintinhas. Eu espero que isso passe logo. Torça aí pra Gabizinha melhorar. Então foi isso. Beijo e tchau. 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 Tchau.